Música Fala galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal galera Mais um vídeo aqui da nossa série no Cartola FC É isso aí, nosso quarto episódio, ou seja, vamos para a quarta rodada aqui do Brasileirão 2014, beleza gente? Então vamos lá, vamos entrar aqui no site do Cartola Já deixei aberta também aqui a tabela do Campeonato Brasileiro pra gente dar uma olhadinha nos jogos da rodada E olha só, primeiramente como de costume, vamos falar um pouco sobre a nossa equipe, a minha equipe aqui né O Forever Lanterna Na última rodada eu fiz uma pontuação bem razoável, não foi tão ruim como da rodada 3 né Não, da rodada 2 aliás, que eu tinha feito uma pontuação pífia Fiz uma pontuação razoável, pra mim até boazinha Fiz 57.33 aqui como vocês estão vendo E aí de quebra ganhei uma conquista Porque eu fiz 3 gols na rodada Eu fiz um gol com o Paulo Guerreiro Fiz um gol com o da Alessandro E fiz um gol com mais um jogador, cara, não estou me lembrando agora qual foi Só me lembro que foi um atacante do São Paulo Agora eu não me lembro qual foi o jogador que eu coloquei Deixa eu pensar aqui Foi o Alexandre Pato, cara, foi o Alexandre Pato Então, um gol com o Guerreiro, um gol com o da Alessandro, um gol com o Pato E de quebra eu dei uma assistência também com o Nixon Foi muito boa a rodada Eu teria feito mais de 60 pontos O único problema é porque eu tive 3 jogadores que fizeram negativos O Gun fez uma pontuação horrível Também tive um lateral que fez negativo O goleiro Dida fez negativo Então, eu fui mal por conta desses jogadores Senão teria sido ainda melhor Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa liga Na liga CDB Games Que está aí na descrição do vídeo Para vocês participarem Caso vocês ainda não participem Vejam que na rodada eu fiquei na 36ª posição aqui Ganhei 4 posições com relação à rodada passada E foi um resultado muito legal para mim Eu achei porque Mesmo eu ficando com essa pontuação Vejam só Eu pontuei a mais do que na rodada passada Subi posições E ainda mais porque o número de membros está aumentando Na rodada passada a gente tinha 150, 160 membros Agora já tem Quero até agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aí na nossa liga Já temos 195 membros aqui na liga CDB Games Então continuem aí divulgando, beleza galera? Então vamos lá Vamos dar aqui uma olhadinha nos top 3 da rodada passada Em primeiro lugar Ficou aí o time Tipo Shake Tipo Shake Com a pontuação 91.3 Olha só que pontuação espetacular que esse cara fez Na segunda posição o Barcetiba CF Com 90.77 E na terceira posição Temos aqui o Nenê FC com 85.4 Olha só, teve uma diferença até grande do segundo pro terceiro, quase 5 pontos Agora do primeiro pro segundo ficou bem equilibrado aqui Então parabéns aí os três times aí que se deram melhor na rodada passada, beleza? E a gente ficou ali, como eu falei, na 36ª posição Com a pontuação, aliás, 57.33 Agora vamos dar uma olhadinha no campeonato, como é que tá aqui a disputa na nossa liga, né? Vamos ver, na primeira posição, olha só O Starling Starlight, aliás, Starlight FC Com 214.08 pontos, pronto É isso aí, que é tanto ponto que a gente fica confuso Mas olha só, ele abriu até uma certa, uma boa vantagem aqui pro segundo colocado Uma vantagem de 11 pontos, então já tá disparando aí na liderança O Starlight FC aqui no campeonato da nossa liga Na segunda posição vem o Nilsson Athletic com 203.73 pontos Aí, encostando aí no Nilsson Athletic vem os Blancos FC Com 201.58 pontos, galera Então esses são os top 3 aqui da nossa liga no campeonato O meu time aqui vem na 42ª posição, olha aí, lá atrás Com 154.11 pontos Não tá tão ruim assim, mas também não tá uma posição boa não, viu? Vamos tentar melhorar aqui Então é isso, lembrando, a nossa liga está na descrição do vídeo Caso vocês ainda não participem e vocês jogam cartola, participem lá com a gente E se vocês conhecem alguém também que joga Pede pra ele dar uma olhadinha e quem sabe ele se inscreve aí também na liga Lembrando que também está na nossa descrição Nossa página no Facebook Nosso link do canal lá pra se você não for inscrito se inscrever E também a nossa conta no Twitter Por falar em conta no Twitter Tá aqui ó, já postei lá no Twitter qual foi a pontuação de antemão Já postei também qual vai ser o time dessa rodada Então a galera do Twitter já tá sabendo, vocês vão ver agora, beleza galera? Tá tudo aí na descrição, vamos lá Vamos aqui em meu time Vejam só que o meu patrimônio aumentou bastante da última rodada Bastante assim, entre aspas, um pouco, né? Realmente não foi bastante não Mas a gente estava com 112 cartoletas de patrimônio Conseguimos chegar aqui a 121 cartoletas de patrimônio Pra formar esse time, eu nem gastei muito assim, não O time ficou um time bem razoável Não ficou um time muito forte, mas ficou um time com jogadores importantes aí Que devem fazer a diferença Gastei 120.92 cartoletas Sobrou aqui uma cartoleta no cofre Deixa aí, não vai fazer muita falta Então galera, o time que eu vou mandar a campo é esse, tá certo? Antes disso, vamos dar aqui uma olhadinha nos jogos da rodada Pra me dar umas dicas aqui pra vocês Bem, nessa rodada nós vamos ter alguns clássicos estaduais Eles vamos ter, por exemplo, Fluminense e Flamengo São Paulo e Corinthians Atlético Mineiro e Cruzeiro Esses são os três clássicos aí que nós vamos ter Em compensação, nós vamos ter também jogos bem Digamos, com certo favoritismo pra uma das equipes Como por exemplo, o Palmeiras vai enfrentar o Goiás O Palmeiras tem todo o favoritismo Temos o Internacional e Atlético Paranaense Em que o Internacional é muito favorito pra esse jogo E temos aqui o Grêmio e Chapecoense Em que o Grêmio também é muito favorito Ah, lembrando dos clássicos estaduais A gente vai ter também o Bavi, cara Vitória e Bahia O jogo vai ser na casa do Bahia, né? Na Arena Fonte Nova Então nós vamos ter também aqueles jogos bem café com age Que ninguém pode dizer muita coisa Ninguém pode apostar muito Com um Santos e Figueirense Sendo que o Santos vai jogar fora de casa Com Coritiba Esporte também E é, são esses dois jogos Também com relação a favoritismo Nós temos aí o favoritismo do Botafogo Pra cima do Criciúma Cara, assim, favoritismo também eu nem diria tanto Porque o Botafogo vem muito mal das pernas Mas eu acho que jogando em casa Eles têm uma obrigação de vencer o Criciúma Que é um time que teoricamente é mais fraco Mas então é isso, galera As dicas que eu deixo pra vocês com relação A quais times apostar Eu estou apostando no Palmeiras Acho que o Palmeiras vai fazer uma boa partida contra o Goiás E vai conseguir a vitória Estou apostando no Internacional O Internacional que é uma das melhores equipes do campeonato Vejam aqui que já está brigando Pelas primeiras posições ali Na terceira posição Com o mesmo número de pontos do primeiro E também apostaria no Fluminense, galera No Fluminense Eu acho que o Fluminense E apesar de ser um clássico aí Carioca entre Fluminense e Flamengo Mas o Fluminense é um time que é bem mais forte que o Flamengo Nós todos sabemos disso Um time muito mais organizado E ainda vai ter aí o maior artilheiro O artilheiro do time, aliás, né Bem inspirado Já que o Fred foi convocado para a seleção Então eu acho que o Fluminense vai jogar muito E deve ganhar do Flamengo É só uma opinião minha Mas o Flamengo também é um time que deve dar bastante trabalho Principalmente se conseguir se organizar um pouquinho melhor Também apostei no Botafogo Como eu falei, o Botafogo não é um time que está tão bem assim Mas é um time que, na minha opinião Vai ganhar do Criciúma Esse jogo aqui, Chapecoense e Grêmio Também vale a pena vocês apostarem no Grêmio Já que a Chapecoense realmente é um time bem inferior A qualquer time do campeonato Com exceção, eu diria, do Figueirense Que também não vem ganhando de ninguém, né O Figueirense Figueirense que vai enfrentar o Santos Se o Santos estivesse em boa fase Eu até diria que o Santos venceria fácil Mas como o Santos não está tão bem assim também Não vou nem arriscar muita coisa não, tá certo? Então, galera Esses são os times que eu recomendo a vocês apostarem Com relação a Clássicos Eu não sei Não dá pra você dar um favorito aqui para São Paulo e Corinthians Os dois times vêm muito bem no campeonato Então, não dá pra você arriscar aí um vencedor Também com relação a Atlético Mineiro e Cruzeiro O Atlético Mineiro, apesar de não estar vindo tão bem assim nesse ano Mas é um time muito qualificado E tem totais chances de vencer o Cruzeiro Assim como o Cruzeiro também é o atual campeão E tem totais chances de vencer o Atlético Então vai ficar bem dividido isso aí Bahia e Vitória também Não tem como arriscar um favorito Então os jogos Os times realmente que eu recomendo São Palmeiras, Internacional, Botafogo e Fluminense E o Grêmio, e o Grêmio, né Fluminense e Grêmio Sendo que também esse jogo aqui do Palmeiras Vai ser bem complicado Já que o Goiás está aí, ó Brigando Entre os primeiros ali Nas primeiras colocações, né Mas então é isso Vamos lá para o nosso time No gol eu escalei o Dida Porque eu acredito que o Internacional Não vai levar gols do Atlético Paranaense É tanto que vocês vão ver que eu botei Três jogadores de defesa do Internacional aqui, ó Tô confiando bastante nessa zaga do Inter Pra essa partida Até porque joga em casa, né No gol coloquei o Dida Na lateral eu coloquei o Júnior César Do time do Botafogo Eu não iria usar esse lateral Mas como ele tá muito barato, cara Tá 1.31 cartoletas E é do Botafogo que vai jogar em casa Contra o Criciúma Acredito também que não vai sofrer gols Eu resolvi usar esse lateral O Júnior César É um lateral bonzinho Não é um lateral top de linha Mas é realmente por conta da nossa situação financeira mesmo, cara Esse problema de você não ter muitas cartoletas Muitas vezes atrapalha um pouco na hora de escalar o time, né Fica meio chato Então na lateral coloquei ele Na outra lateral coloquei o Fabrício do Internacional Tô apostando no Fabrício Porque tanto o Internacional Acredito que não vai sofrer gols Como eu já falei Quanto o Fabrício é um lateral que avança bastante E pode, quem sabe, dar um cruzamento lá Vai que sai um gol E saindo de cruzamento dele Aí já é uma assistência também, né Coloquei o Paulão Tinha lá o Paulão e o Juan Os dois zagueiros do Inter Mas eu acho o Paulão melhor Tá jogando melhor do que o Juan, né O Juan tem mais nome Mais fama Mas o Paulão vem jogando muito bem Então eu resolvi apostar nele E coloquei também aqui o Erivel Elivelton Não é Elivelton Elivelton com L Do Fluminense Já que tinha o Elivelton e o Gun O Gun toda vez que eu coloco o Gun Ele não joga bem Então dessa vez eu resolvi Dispensar o Gun, né Coloquei aqui o Elivelton Do Fluminense No meio de campo Temos Valdívia, o Mago Vamos torcer pro Valdívia jogar bem De novo, né Vem jogando bem O problema do Valdívia é porque Às vezes ele perde muito a cabeça, cara Estou assistindo as últimas partidas do Palmeiras E parece que ele realmente Finalmente Tá colocando a sua cabeça no lugar E tá conseguindo jogar futebol E se estressar menos, né Então apostei em 3 jogadores de armação, galera Vejam só No Valdívia, do Palmeiras Que vai jogar contra o Goiás No Dario Conca, do Fluminense Que vai jogar contra o time do Flamengo E no Mugni, do Flamengo Que vai jogar contra o Fluminense Olha só que coisa, né Eu apostei em um jogador do Flu e um jogador do Flá Então vamos torcer aí Para os dois armadores Armarem bem as jogadas Mas tomara que o Mugni Arme muitas jogadas Tire muita bola Jute muito no gol Mas não faça assistências Porque eu não quero que o Flamengo Faça um gol do Fluminense Já que eu tô usando um zagueiro do Fluminense Pra vocês verem como é que tá a situação hoje Então esses 3 São os 3 meias de campo Que eu estou utilizando Tá certo? É lógico que eu estou usando o Mugni Principalmente pelo preço dele Que é 4.93 Né cara Se eu tivesse mais dinheiro Talvez Usaria um jogador Um pouquinho mais caro No nosso ataque Estou apostando Em Rafael Moura Que vem jogando Um campeonato brasileiro Muito bom assim Nesse início E vai jogar contra o Atlético Paranaense Acredito que vai fazer uma boa partida O Rime Né Estou apostando também No Hermes No Shake Que chegou detonando Aqui no Botafogo Aí na segunda partida Não foi tão bem Acho que agora Jogando em casa de novo Vai poder fazer uma boa partida E também estou apostando No Leandro Do time do Palmeiras Tá certo? São esses 3 jogadores Que eu estou escalando Na minha frente Aqui no meu ataque Se eu tivesse dinheiro Estaria escalando o Fred Então recomendo a vocês Que vão formar o time Que tem dinheiro realmente Que escalem o Fred Que eu acho que o Fred Vai jogar muito bem E na nossa posição aqui De técnico Eu escalei O Wagner Mancini Do time do Botafogo Beleza? Então galera Esse time aqui Esse time aqui É o time que eu vou mandar A campo Vocês que querem Dar comentários aí Podem deixar aí Nos comentários O que é que vocês acham Que eu posso mudar aqui Quais jogadores Vocês estão apostando E quais jogadores Vocês estão Abominando Nessa rodada Aqueles jogadores Que realmente Não vão fazer nada Que vocês acham Que são verdadeiros Pernas de pau Para essa rodada Então é isso galera Estamos chegando aqui No final do vídeo Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Não esqueçam de comentar E também se você Não for inscrito no canal Inscreva-se aí E não percam Os próximos vídeos Da nossa série Do Cartola Não esqueçam também De deixar aquele like Se vocês tiverem gostado Porque ajuda muito Na divulgação E no feedback Aqui da nossa série Do Cartola Beleza? É isso aí Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu E fui! E fui! E fui! E fui! E fui! E fui!